o salve de chico e aí como é que tem as coisas tudo bem uma família e tudo certinho um beijo lindo e aí tio Chico sou o Vinícius aqui de Recife já falei já com o senhor várias vezes já e obviamente não deve lembrar né porque é tanta gente né que passa pelo canal mas eu tô fui na loja da Sinerai antes de ontem e aí tô procurando uma moto para mim uma moto é simples é só para eu ir para a faculdade voltar inclusive a última pergunta que eu tinha feito o senhor foi sobre isso também e aí deu uma passada na loja da Sinerai tô procurando tô querendo uma orca justamente por ser mais barato e ser a primeira moto é justamente só para esse trajeto é só para ir e voltar literalmente só para isso não é para viajar não é para fazer mais nada e aí queria saber a opinião do senhor também só que aí é conversando com o vendedor ele ele me falou uma coisa interessante eu perguntei e aí essa moto aí como é que é boa mesmo tal que o pessoal fala que ela vai soltando e tal enfim aí ele meio que em torno de desabafo né falou assim ó tem gente que fica um ano com essa moto não dá problema mas tem cara com três meses vindo para cá e dá problema mas você pode perguntar é um cara que começou a rodar com ela e tal enfim e aí ele foi falando que nenhuma dessas motos assim foi feita para isso né para aguentar é rodar 100 150 200 quilômetros todo dia né E aí ele ainda ampliou um pouco mais né de que nenhuma moto foi projetada para isso né seja as motos de itinerai umas motos um pouco melhores né da ronda da yamaha umas 250 tudo enfim que foi feita para aguentar essa quilometragem todo dia né essa pisada todo dia eu queria saber se eu concordo com isso discordo tem alguma coisa acrescentar que realmente você nunca tinha pensado nisso mas caramba o pessoal realmente força muito né fica porque tem que trabalhar claro né necessidade mas digo a moto não foi feita para isso né aí o senhor concorda com isso discordo que é que o senhor acha aí mais uma coisa é falando em moto né tô pensando em comprar a moto tudo enfim só que eu tenho 20 anos né E aí tem um fator família né porque manhã mesmo ela não quer que eu compre moto não quer nada assim ela ela realmente ela prefere ela falou até comigo não eu prefiro é ajudar você a comprar um carro do que do que ver você andando de moto né só que aí a gente não faz tudo que quer né tem que ver a condição né E aí enfim ela tá com com essa ideia em mente eu tô querendo comprar a moto né mas assim é como é só para isso o que vier é lucro sabe o que vier é lucro e aí eu queria saber assim do seu negócio aqui que é que o senhor fala também para as famílias assim forma geral tudo enfim para as esposas também porque a galera aqui já já é um pouco mais velha né e tipo tem medo que é de cair de moto de assalto essas coisas assim que é que o senhor diria assim para para essa galera um abraço valeu já Vinícius um cheiro para você vou falar agora como pai tá primeira coisa que eu vou lhe dizer é da da moto tá da da Shinerai não sei se você falou do vendedor quem lhe falou isso eu não concordo tá o argumento eu não concordo não concordo de forma alguma argumento equivocado tá e um argumento se foi vendedor é conversa de vendedor e uma conversa bem feia porque eu não acho isso correto tá e aí eu vou eu vou te dar o meu ponto em relação a as motos da Shinerai a a worker em específico a worker tá que tem moto da Shinerai que aguenta o trabalho mas eu vou falar que a jeff a jeff e a shi elas já são motos que aguentam mais o tranco do trabalho mas a worker a jet a worker a fênix essas motos mas é de menor potência elas não são feitas para trabalhar a mas a worker o nome é worker mas um equívoco tá esse nome acabou gerando um equívoco porque eu já conversei com o pessoal da Shinerai o intuito de colocar o nome worker é para o trabalhador se deslocar para o trabalho eu já conversei com o pessoal da da Shinerai e é esse intuito foi quando teve a o c19 em 2020 e as pessoas não queriam pegar ônibus por causa e foi exatamente esse argumento tá que usaram é conversaram comigo a galera não queria pegar ônibus transporte público por causa da questão da aglomeração então era uma moto que foi pensada para o trabalhador se deslocar para o trabalho tendo o próprio veículo e pagando pouco então essa é a função da worker e de todas as cinquentinhas jet 125 phoenix que é massa são mortos menores para você se deslocar para o seu trabalho para ir para padaria para supermercado academia faculdade são mortos super baratas e são mortos menos potentes para você se deslocar no meio urbano é isso a tio chico dá para pegar rodovia não dá essas motos não aguentam se você botar na rodovia ela não vai aguentar não vai então eu rodava com a a worker quando eu tinha worker aqui na cidade cara ela é tipo uma mosquitinho sabe ela vai ela passa entre os carros e você vai cara e é econômica leve e a moto vai para esse deslocamento esperto na na cidade ela ela funciona muito bem no engarrafamento ela passa porque ela é pequenininha leve e ela super econômica então para isso que essas motos servem para o deslocamento único e exclusivamente urbano não são motos para trabalhar para você botar peso para você rodar essa essa quilometragem toda ou se quer botar esse cacete todo no trabalho que é o trabalho de aplicativo então é o que essa pessoa disse para você que nenhuma moto aguenta isso isso não é verdade tá tá aí ó motoboys existem há praticamente 40 anos mais de 40 anos 40 anos que os motoboys existem aqui no Brasil e quem transformou essa palavra motoboy foi a CG que na época era 125 cilindradas e tá aí cara a CG é uma moto icônica a CG aguenta principalmente a CG 125 que é a moto que aguenta todo e qualquer tipo de cacete tá então é uma moto que ela ela é diferente a construção dela é diferente é uma moto que realmente aguenta muito mais de 200 quilômetros por dia é diferente é outra construção é outra proposta tá então sim existem motos que são feitas para o trabalho para o cacete diário mesmo para trabalho não é o caso dessas motos da Shinerai e eu preciso deixar bem claro tá em relação a a você comprar uma moto ou um carro se a sua mãe eu vou falar como pai tá se eu tivesse falando com meu filho João e aí você Vinícius vamos supor que você fosse meu filho ou meu sobrinho e eu dissesse assim ó eu vou te ajudar a comprar um carro compra um carro cara aceita o carro aceita o carro tá tá depois a moto se a tua mãe tá disposta a ajudar você a comprar um carro vai de carro tá certo eu penso assim poxa tio Chico mas você tem canal de moto você tá falando isso é é isso aí é isso aí o trânsito é muito perigoso Vinícius muito perigoso e eu não vou ser hipócrita para falar uma coisa aqui para vocês e para você como jovem e tendo idade de ser meu filho e eu vou dizer uma coisa diferente para o meu filho quer dizer que para falar uma coisa para o meu filho e para o público eu digo não vai de moto porque é meu ganha-pão não cara eu vou te dizer real se a tua mãe né como a gente fala aqui no Nordeste é manhinha né eu também eu também chamar minha mãe de manhinha e a gente chama aqui de manhinha eu acho lindo quando eu ouço meu conterrâneo assim aqui do Nordeste falando isso que isso é é da nossa é da nossa cultura né chamar pai e manhinha eu chamo minha filha de painho né e meu filho de painho também então se manhinha disse para você eu te ajudo a comprar um carro então conversa com ela vê se ela te ajuda e aí você ao invés de comprar uma moto compra um carro carro baratinho e aí depois mais para frente aí você compra uma moto e conversa com sua mãe tá bom conversa com sua mãe senta com ela e ver a possibilidade de você comprar um carro com ela tá bom ela te dando apoio se a tua mãe você não é beleza eu vou te ajudar então a comprar o carro e aí compra o carro depois a moto é mais para frente tá bom um beijo lindão ouça sua mãe viu e aí